Rande Archai é a atriz do momento. Mesmo com o fim de sentiar o Campoman, ela continua colhendo os frutos desse trabalho que mudou completamente o rumo da carreira da atriz. Agora você vai saber um pouco mais sobre a carreira de Rande. O primeiro trabalho de Rande na TV foi em 2014, na série Tjeli Kusso. No mesmo ano atuou na série Jirgin Darsane, Universo TT, que teve apenas 4 episódios. E na série Hayat Aje, em 2015 Rande foi protagonista da série Gnusin Gizlare, que fez um grande sucesso na Turquia e em vários países. No ano seguinte a atriz foi protagonista da série Ask Laf Tanalamaz. Em 2017 foi protagonista da série Siah Rande. Em 2019 Rande foi protagonista de duas séries, Hakal e Azize. Essa última foi cancelada no episódio 6 devido a baixa audiência. Em 2020 a atriz iniciou o projeto que mudou completamente sua vida, a série Sençal Campoman. Rande, que já fazia sucesso nas redes sociais, se tornou atriz turca com mais seguidores no Instagram. Além disso, começou a namorar seu parceiro de trabalho, o ator Keran Bursin. E hoje eles são um dos casais mais queridos do público turco e internacional. Vale ressaltar que Rande ganhou prêmios importantes por sua atuação nas séries Gnusin, Gizlare e Ask Laf Tanalamaz. E com Sinti Alcampoman, a atriz ganhou vários prêmios, consolidando a sua carreira na Turquia. Além disso, Rande se tornou a atriz favorita das marcas e no último ano fez várias propagandas. A atriz teve uma carreira entre altos e baixos, como vocês puderam ver, mas é aquilo, todo ator turco vai ter fases boas e vai ter fases ruins. E agora Rande está em uma das suas melhores fases. Quer saber mais sobre séries turcas e outros conteúdos? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E aí